E aí galera, aqui é o David. Descobertas arqueológicas são sempre um motivo de muito entusiasmo e sempre acabam repercutindo muito nos noticiários locais e na comunidade arqueológica. Mas alguma vez você já ficou sabendo de uma descoberta que fosse realmente perturbadora? Pois é, por mais que não sejam tão comuns, elas existem sim. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar algumas das descobertas arqueológicas mais assustadoras. Mas antes de começar o vídeo, eu queria saber se você tem vontade de ganhar um telescópio. É pessoal, isso mesmo que você ouviu. Para participar é muito simples. Basta você seguir o meu Instagram, daqui o arroba, vai lá nessa foto que está aparecendo aí na telinha para vocês, comenta, eu quero um telescópio e marca dois amigos, assim como está aparecendo aí na tela para vocês. E pessoal, o resultado do sorteio vai acontecer assim que o meu Instagram bater 50 mil seguidores. Então não perde tempo, pois está muito perto. Me segue lá no Instagram, comenta, eu quero um telescópio e marca dois amigos seus. Você pode comentar quantas vezes você quiser. Contanto que sejam pessoas e não marcas ou perfis comerciais. Bora para o vídeo. Diprotodonte Bom pessoal, este é um modelo constituído de um diprotodonte. Um massupial do tamanho de um rinoceronte, que viveu aqui na Terra há cerca de 2 milhões de anos. Cerca de 5 esqueletos dessas espécies foram encontrados na Austrália no ano de 2012, junto aos ossos de outras feras, que assombraram aí o nosso planeta no passado. No mesmo local onde foram encontrados, os especialistas também identificaram os restos mortais do Mega Terra, que é um magarto venenoso que possui cerca de 6 metros de comprimento. E também encontraram um canguru impressionante de quase 2,5 metros. E então, caso você já achava a Austrália atual com suas aranhas gigantes e espécies peculiares perigosas, imagine como era a situação por lá há alguns milhares de anos atrás. Túmulos da Peste Negra Quando a área ao redor de uma estação estava sendo escavada em Londres como parte de um projeto de conexão ferroviária rápida, a equipe de obras descobriu algo que, literalmente, os fez parar o que estavam fazendo naquele momento. Com muito terror foram encontrados cerca de 4 mil corpos de pessoas já sem vida. Acontece que no passado ali estava localizado o Hospital de Belém, que tratou também e enterrou muitas pessoas de vítimas da Peste Negra, a pandemia mais devastadora já registrada na história da humanidade. Cemitérios com pessoas de vítimas da Peste Negra são muito comuns em Londres. Mas o que realmente assusta a todos é que esses cadáveres foram enterrados a apenas 2,5 metros da superfície, ou seja, um muito raso. Mãos direitas Bem pior do que encontrar um cemitério inteiro é encontrar apenas uma mão, não é mesmo? Enquanto escavavam na cidade egípcia chamada Abarth, com cerca de 3.600 anos de idade, os arqueólogos desenterraram uma única mão direita, para sermos mais específicos. Além disso, como se tudo já não fosse assustador o bastante, outras 16 mãos direitas pertencentes a homens adultos foram encontradas em um terreno ao lado do qual a primeira havia sido descoberta. O local onde as estranhas mãos foram encontradas foi no palácio que pertenceu a Kalam, rei do povo Rixos, da Asa Oriental. Acredita-se que as mãos sejam provenientes de uma prática na qual os soldados de outros exércitos derrotados teriam que ter suas mãos direitas cortadas, pois estas seriam levadas até o rei e trocadas por uma quantia de ouro. Mesmo que nos pareça muito horripilante, este processo era visto como uma forma simbólica, erradicando assim um exército inimigo para sempre. Guerra Química Uma equipe de arqueólogos estava vasculhando o antigo campo de batalha sírio, que serviu de pano de fundo para o confronto entre romanos e persas, por volta aí do ano 256 d.C. E acabaram encontrando uma série de túmulos de soldados dentro de túneis. Entre eles, encontraram que viu a morte com uma posição um tanto quanto peculiar. A posição no qual o corpo foi encontrado sugere que ele veio a falecer segurando seu peito, e que deixou muita gente muito intrigada. De acordo com os registros históricos daquela região, os romanos estavam tentando escapar, quando ouviram seus inimigos cavando e decidiram fazer algo a respeito. No entanto, os persas estavam prontos, e quando os romanos tentaram adentrar nos túneis, foram surpreendidos com uma mistura de betume e enxofre. Que, acionados com fogo, já preparados pelo exército persa, formaram um gás sulfuroso, que formou um ácido nos pulmões, tirando a vida linda de todos aqueles que o inalaram. Os esqueletos abraçados No dia 13 de fevereiro de 2015, exatamente um dia depois do dia de São Valentim, conhecido por ser o marco do dia dos namorados em diversos países, O Ministério da Cultura da Grécia anunciou que havia descoberto restos mortais de um casal, que morreram ali abraçados. Bom, as análises mostram que os restos mortais tinham cerca de 6 mil anos de idade, e que além dos dois, um bebê e um feto foram encontrados junto àqueles dois. Os especialistas não sabem dizer se a família faleceu na posição em que foi encontrada, ou se alguém colocou desse jeito, ou ainda se algum deles ficou por último e moldou seus amados posteriormente. E então, me conta aí o que vocês acharam sobre isso. É realmente macabro ou fofo pensar que essa família poderia ter ficado assim junta pelo resto da eternidade? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo com vocês. Espécie rara Uma equipe de arqueólogos estava fazendo seu trabalho em uma caverna na Nova Zelândia, quando se depararam com uma nova caverna mais funda, dentro da que já estavam. Dentro dessa caverna, os especialistas descobriram uma garra de uma criatura que muito provavelmente viveu na região montanhosa há cerca de algumas centenas de anos, já que eles não conseguiram combiná-la com nenhuma outra espécie que já conhecemos hoje em dia. Não sabemos como essa garra acabou saindo do corpo deste animal, mas com certeza não foi algo nada tranquilo. E análises posteriores acabaram mostrando que o animal dono dessa raça já está morto há provavelmente mais de 3 mil anos. Ou seja, não temos com o que nos preocupar. O fato de ele ainda parecer fresco, mesmo após tantos anos, se deve às boas condições às quais este animal se conservou ao longo dos anos. Acredita-se que alguns espécimes conseguem ter chegado a impressionantes 5 metros de altura, já que este encontrado possui cerca de 3 metros, um tamanho moderado segundo os especialistas, tá? O cientista japonês Yasuyuki Hirota tirou o DNA contido nas garras do animal, e tem fortes esperanças de conseguir reproduzi-lo no embrião de uma galinha, já que ele acredita que este possa ser parente mais próximo da espécie que foi encontrada. Até agora, não temos mais atualizações sobre este arriscado plano do cientista japonês, e nem conseguimos saber a posição da comunidade científica sobre isso, e geralmente se representa uma importante fase dos processos de clonagem de algumas espécies. Ao redor do mundo, alguns outros experimentos também estão sendo desenvolvidos por outros cientistas com outras espécies, mas infelizmente ou não, ainda não temos nenhuma espécie que por meio da tecnologia científica pôde voltar à sua vida, da sua extinção de milhões de anos. Então é isso galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Deixa o seu like nesse vídeo, pois como eu falei é muito importante pro crescimento aqui do canal. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, pois realmente também é importante. Clique aqui no botão de se inscrever aqui embaixo. Até o próximo vídeo galera aqui do canal Universo Curioso! Universo Curioso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho!